O Atlético acaba de publicar a informação de que a cirurgia foi feita agora há pouco e bem sucedida, né Fael? Exatamente, Léo. Desfalcou o Galo contra o São Paulo, desfalca nos jogos que restam. Ele já tinha ficado de fora de alguns jogos por causa de um incômodo na coluna também. E a gente espera que volte em 2023, atuando mais, conseguindo atuar 90 minutos quando for preciso. É um jogador com característica diferente, o famoso que empurra a bola para a rede quando está dentro da área. E é uma peça que eu vinha pedindo no Atlético que o Vargas cumpre quando o Mariano cruza para o segundo gol do Vargas ali. Eu sentia falta de ter um homem mais como referência. O Hulk sai muito, o Sasha sai muito e é bom que saia, puxa a marcação. Mas de vez em quando a bola passa para lá e para cá na área do Atlético e não tem ninguém para finalizar. E eu esperava isso do Kardec. Só que aí, Léo, eu bato mais uma vez na tecla. O Godin saiu muito cedo, está até desfalcando muito o time dele no segundo semestre lá na Argentina Vélez. O Fábio Gomes foi para o Vasco e em alguns jogos nem apareceu, nem entrou em campo lá no Vasco da Gama. O Pedrinho foi uma fatalidade e não vinha contribuindo muito. O Pavon, o Cuca ainda fala que não consegue jogar 90 minutos. O Alan Kardec ficou de fora de alguns jogos, precisou passar por esse procedimento de desfalco com o Atlético. As duas idas do Atlético na janela de transferência, no mercado de transferência desse ano, ele foi falho. E clube com pouca grana, clube endividado, ele tem que errar o mínimo possível. O Atlético errou muito esse ano. E não adianta falar que é de graça, que é pré-contrato, que estava livre no mercado. Porque o de santo estava nessa lista com esse mesmo argumento e agora aparece em lista de agente do curo com dívida. Ou seja, nunca é de graça. Mais precisamente, foi uma cirurgia para a correção de uma hérnia lombar. Mas houve a alta do Alan Kardec. Fala, Márcio. Tudo bom? Aqui quem fala é o Alan Kardec. Extremamente feliz em dizer que o procedimento ocorreu da melhor maneira possível com excelentes profissionais que nós temos. O doutor Cristiano, o doutor Taviano, o doutor Leonardo, entre os outros que estiveram envolvidos também. E agora é foco na recuperação total, a cabeça tranquila, seguir o que nós temos que seguir passo a passo. E com certeza nós estaremos firmes e fortes para 2023. Um abraço!